Beleza, eu sou o Belanguema e está começando mais um vídeo no canal né rapaziada Rapaziada, no vídeo de hoje rapaziada eu vou ensinar vocês aí como tá colocando aí Como tá baixando aí todos os ônibus aí totalmente de graça né É aquele famoso mod, entendeu? Você ter todos os ônibus sem carecer pagar nada né Então eu vou ensinar vocês hoje o mod aí de como vocês baixar todos os ônibus assim ó Pra de graça mesmo, entendeu? Todos, 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 entendeu? Então de jeito fácil, rápido e prático, entendeu rapaziada? Sem democracia, sem nada, entendeu? Como eu fiz o vídeo aí do WTDS né Que bombou aí no YouTube Agora eu tô fazendo a parte 2 que é do 1 de bus né Que vocês me pediram aí, entendeu? Então já deixa o likezão nesse vídeo, beleza rapaziada? Se for novo no canal, se inscreve no canal se dá certo aí, beleza? É, vamos ajudar nós a bater a marca aí dos 3K, beleza? Então, é, antes de tudo né Vamos lá pro, pro tutorial né rapaziada? Pra ensinar vocês aí Tá fazendo esse mod aí insano aí Pra vocês tá jogando no celular de vocês né Então bora lá né Rapaziada, seguinte, vou sair aqui É, vocês precisam tá instalado só um aplicativo Só isso aqui ó Esse Happy Mod aqui ó, tá vendo? Eu vou deixar o link dele Eu vou deixar o link na descrição Pra vocês tá baixando, beleza rapaziada? É... Vocês vão entrar aqui nele Vocês vão entrar nele aqui Pode ficar tranquilo aí Que eu vou deixar o link na descrição aí Do... Do aplique, do Happy Mod aí Pra vocês Beleza? Tá baixando aí, tudo certo? Rapaziada, vocês vão entrar aqui O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui na barrinha de pesquisar Vocês vão aqui na barrinha de pesquisar O que vocês vão pesquisar aqui? Vocês vão pesquisar aqui Vocês vão botar do jeito que eu tô colocando aqui Onde bus? Onde? Onde? Bus? Colocou onde bus? Apareceu? Show Aí vai vir esse aqui ó Essa versão aqui ó Aí vai ter aqui ó É... Versão original né Que é a versão que... Que... Vem original de... Da Play Store né E tem essa versão aqui com mods né Que é essa versão O que vocês vão fazer? Vocês vão apertar instalar É... Como eu já tenho Ela vai aparecer o nome pra mim instalar Entendeu? Mas quando... Aí vocês vão... Vão... Vão baixar Aí quando eu tiver baixado Vocês vão vir aqui ó Tá vendo? Aí vai vir e aparecer aqui ó Quando vocês tiverem Vocês apertam aqui ó Nesse botãozinho que instalar Como vocês tá vendo O meu tá instalando Já tá instalado Entendeu? Aí os seus Vai instalar E quando instalar Você vem aqui nesse botãozinho aqui ó Em cima aqui ó Você apertou aqui Aí vai vir download aqui ó Aparecer aqui em cima Em cima aqui também do seu celular Vai aparecer Entendeu? Então... Aí quando tiver acabado Vai aparecer aqui Aí vocês vão clicar nele Aí vocês vão clicar nele E faz... Instala direitinho Entendeu? Entre o celular de vocês E aí... Instalou o jogo Bonitinho Vocês apertam Instalou aqui ó Instalar Aí instalou né? Instalou Espera Instalar né? Espera instalar E o... Quando você estiver instalado Você não aperta em abrir Vocês apertam Em concluído Beleza? É Em concluído É... Instalar aqui de novo Pra vocês verem Aí instalar aqui né? Pra vocês verem direitinho Está vocês Mas se você quiser apertar em abrir Vocês apertam Mas o melhor é em concluído Entendeu? Vocês não vão ficar com a página aberta Aí pode dar algum erro Não é mais enterro não Vocês apertam aqui Concluído Apertou concluído? Volta aqui Entra no seu jogo Quando você abrir Que vai aparecer instalado Aqui ó Aparecer do mesmo jeito Entra no seu jogo aqui Beleza? Vai pedir Se dá pra pedir uma permissãozinha aqui Vocês... Permite Beleza rapaziada? Sem medo nenhum Permite Aí... Carregar né? Aí Espera um pouquinho né tropa Carregar aí o vídeo Pronto Carregou Beleza O que vocês vão fazer? Vocês vão vir em garagem Vocês vão vir em garagem E vão... E vão aparecer todos Só esse ônibus aqui Tropa Que... Ele vai pedir você Pra... Seguir no Instagram Você clica E volta Beleza Somente Mas o resto dos ônibus Vai tá tudo liberado Como vocês podem ver ó Até esse aqui também vai tá liberado Entendeu? Vai tá tudo liberado Tutututututu Todos os ônibus Vai tá liberado Pra você dirigir Entendeu? Como vocês podem ver aqui Dirigir veículo Todos 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 Não vai ter... Até os que são Com Ueda reais São liberados Lembrando tropa Eu tô fazendo esse vídeo aqui Atualizado Viu? É 2022 Entendeu? Vocês podem ver a... A data aqui ó Vou mostrar pra vocês a data Aqui ó A data Domingo 10 de julho Tá vendo? Então... Rapaziada Se vocês gostou do videozão aí Rapaziada Deixa o likezão É... Se for novo no canal Aí se inscreve Beleza? Ativa o sininho de notificações aí Pra não perder nenhuma novidade Valeu rapaziada É nóis E foi Até a próxima Valeu Tchau Obrigado Tchau